O fone, a de ouvido Mas era pra você ter apertado o SOS Coitado, coitado todo mundo Se não fosse de todo mundo, eu ia apertar, mas Eu tô sem telefone, mãe Gabriel não resolveu? Um amor? Não, a mãe me levou, não sei Levou pra quem, uma vez se arruma hoje Ah, a mãe me levou? É Pra quem? Não sei, parece que é de Gilson Pode ser de Gilson Ah, é? Pode ser de Gilson Acho que é o melhor nome assim Ah, é sim Então, se quer levar pra ele, você dar um jeito Se não desse jeito, aí ia ter que Ah, não sei o que o Gabriel falou Tocar tudo, perder tudo que tem lá Pior meus contatos que agora Tipo, resetar, será? Não, os contatos não vai perder Porque tá salvo no seu e-mail, né? Então, todos os seus contatos, eles já estão salvos no e-mail Qualquer lugar que você acessa o seu e-mail Os contatos vêm juntos, entendeu? Ah, é? É, então os contatos não vai ser salvo E a sua mãe mandou o Ricardo antes pra moça Pra falar pro pai dela nos dias de leite Mas é bom assim, com essa tosse que você tá Segura um pouco o leite uns dias Olha, sinceramente, é bem legal Dá pra gente conversar isso aqui Olha, de uma forma que eu acho que precisa até de especialistas Pra concluir isso Mas a sua diabetes, ela é muito emocional, sabe? Ela é muito superstiosa Você pensa um negócio É, você pensa um negócio Trava você Tipo assim, você já foi dormir Você tem um pensamento muito apurado Você já foi dormir com esse pensamento Putz, hoje eu não tenho leite Eu não vou tomar leite? Ixi, vai dar problema Deu problema Ah, não Eu não pensei em nada, Caio Só que depois que eu vi Depois você entendeu isso A Cida sempre falava pra mim Daneza, sempre de noite Ou come uma bolachinha doce Ou toma meio copo de leite Mas o leite não tem açúcar Mas eu pôs adoçante Mas você não pôs adoçante no chá? Ah, eu pôs, mas Então, não é a mesma coisa? Parece assim, mais ou menos? É, eu pôs Sabe? Não, é isso que eu tô te falando Tem uma coisa Não tem uma coisa que É, não, eu sei Porque as Às vezes você fica nervosa É, não tem uma coisa que eu tô te falando